Esse é o primeiro vlog da história do Brasil no YouTube brasileiro, que começa 23 horas e 45 minutos. 23 horas, são 11 horas da noite, e como eu não tô conseguindo acordar muito cedo, gente, eu vou começar a gravar hoje mesmo, tá? E eu vou mostrar um pouquinho da produção que a gente tá fazendo aqui. Pra quem não sabe, eu casei, né? Olha aqui a aliança. E vocês não vão acreditar, meu marido tá trabalhando comigo. Então, eu tô tipo o pai do Cris, eu tenho dois empregos, eu trabalho aqui, trabalho lá, na minha mãe que mora aqui, super perto. E é isso aí, gente, vou mostrar aqui pra vocês a vela, tá? As velas, na verdade. Olha isso, olha isso, Brasil, quanta vela. Olha essas cores lindas, 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 feitas, sabe com qual massa, né, gente? Link away, isso mesmo, olha só, gente. Que velas lindas. As cores maravilhosas. E foi tudo meu marido que fez. Quem quer esmagrecer quase meia-noite, gente? Olha só isso. É você, amor? Nossa, Azul, que você aprendeu a cozinhar? Não, gente, não aprendi, não. Meu marido que cozinha pra mim. Isso daqui são algumas lembrancinhas já embaladas. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu eu mostrando os produtos que eu utilizei nessas lembrancinhas, né, gente? Olhinhos da Monica Artes, massas da Inkway, moldes da MJ, nossa nova parceira. Preciso gravar um vídeo falando dessa parceria, gente, que eu ainda não gravei aqui no canal. Estou anunciando aqui nesse vlog. E olha só, gente, eu amei fazer essas lembrancinhas maravilhosas. E aqui estão alguns mini apliques, né, pra laço. Gente, foi meu marido que fez esses funcos. Olha só isso. E olha que ele não tinha nem um ano que ele tava fazendo biscuit. Olha só, que ele já fez. Meu, ele já fez encomenda pra vocês terem uma noção. Quem me acompanha lá no Instagram, viu? Ele fez o irmão do Jorel, gente, igualzinho. Já é outro dia e, por incrível que pareça, hoje eu consegui acordar cedo. Eu não vou mostrar o meu marido nesse vlog. Por quê? Porque eu tenho uma entrevista com ele no podcast. Eu vou deixar aqui embaixo. Então, vai lá assistir depois de você assistir esse vlog aqui, tá bom? Agora eu vou pegar a minha mochila da Tecbond, que eu ganhei da minha parceria. Eu tive vários produtos maravilhosos. Me sigam lá na rede vizinha, que vocês conhecem. Eu vou marcar aqui o arroba, tá? Me sigam lá pra vocês darem uma olhada. Eu fiz uns vídeos rapidinhos, né, mostrando. Vamos lá, gente. A gente tá indo agora pra casa da minha mãe. A gente vai levar a Meg, que é a nossa cachorrinha, lá em casa pra dar uma voltinha. Depois eu vou ficar em casa, lá na casa da minha mãe, né. Eu falo em casa, gente, porque pra perder esse costume, meu Deus, como é difícil. Gente, olha só. Olha, gente, que bonitinho, coelhinho. É as misturas. Que delícia. Que delícia. Tem um pouco de bateria ali, ó. Não tá um pouco. Olha a galinha. Ali, ó. Olha, eu não vou de bateria aqui também, olha. Que dó. Olha, que desperdício. Um bagulhete que eu não sei o nome de bateria, gente. Vou passar aqui depois de quando eu peço. Olha, eu vou pedir pra pessoa, gente. Olha, os merchan que fica passando meus vídeos quando eu tô gravando os passo a passo, ó. Gente, eu não entendia nada que esse cara tocava. A letra, né. Eu tive que, no YouTube, pesquisar a música do gás pra eu entender o que que falava, pra eu cantar junto na hora que tivesse passando, né. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Ele que gás. Se tem o lacre verde da BR Petrobras, pode confiar. Ele que gás. Pam, 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 pam. Eu quero subir. Vai, amor, canta comigo. Maggie fazendo novos amigos. Olha ali, gente. Nem latiu pra ela. Faz o lacre. Vem, tapenga. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, tem um pulzinho no cano. O sonho de toda criança, eu acho, num parquinho desse, gente, é encontrar aquilo ali vazio, ó. As balanças. É lá que eu vou. Caramelo? Olha aqui, Caramelgue. Maggie. Remelation, hein, Maggie? Você nem lavou as remelas antes de sair de casa, hein? Gente, vocês acreditam que a Maggie já apareceu num canal de dois milhões de inscritos no canal da Renata Sely? Eu fiz a Maggie na versão humana. Eu vou deixar o vídeo aqui embaixo pra vocês olharem também. Gente, a Maggie tem mais visualização do que eu. Pessoal, esse vlog vai ser dois e um, porque ontem eu não consegui gravar tudo que eu tava fazendo. Então, tipo assim, se eu for postar só o que eu gravei ontem, tipo assim, vai ser vlog de seis minutos. E vlog de seis minutos não é vlog, né, gente? É um dia inteiro, então, tipo assim, eu vou tentar acrescentar mais coisas hoje, tá bom? Então, fazendo alguns cílios aqui, gente, com esses olhos maravilhosos da Monicartes, né? Fazendo algumas amostras ali, ó. Gente, esses moldes que eu confeccionei, essas Monster Hives, foram confeccionadas com... Um molde universal fofinho da MJ, tá? Com esse molde aqui, gente. Esse molde é super interessante, olha. Vem com boquinha, com nariz, né, ó. Perninha, o busto e os bracinhos. Eu simplesmente estou amando esse molde. Dá pra fazer muita coisa com ele. Agora, gente, eu tô finalizando... Essas amostras, ó, de chaveiro. Também usei os moldes da MJ pra fazer essas raposinhas. E esses lacinhos, gente, a coisa mais linda. Olha só como ficou o resultado. Esses apliques de flocos, ó. É da Heart Mimos, de EVA, gente. Eu achei tão bonitinho. Aí vocês vão me perguntar, Bárbara, esse é um gatinho? Gente, eu pesquisei raposa branca, né? E, gente, realmente existe raposa dessa cor. E existe raposa dessa cor aqui. Olha só. Com o olho de uma cor e o outro de outra. Lógico que eu não tenho certeza se existe, porque às vezes é ilustração, né? Alguém pintou. E como tem muito desenho realista, hoje em dia a gente não sabe definir o que é real e o que não é, né? Pra quem me acompanha lá no Instagram conhece esse cenáriozinho, né? Ultimamente eu tô usando esse tipo de cenário. Aí eu coloco uma lampadinha pra dar um efeito especial. Ó, acabei de finalizar, ó. Essas pecinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha essa, gente. Acabei de finalizar. E eu vou gravar, né, os vídeos lá pro Instagram. Gente, eu simplesmente amo esses olhos, amo essa massa, amo esse molde que eu usei. Nossa, tô muito feliz com esse resultado. E é isso que eu falei pra vocês. Às vezes a gente não tem pedido assim de cliente. Mas eu quero fazer, criar. E aí acaba virando uma amostra, né? Eu amei. Olha, gente. Enquanto eu vou ajeitando algumas coisas aqui, eu vou conversando com vocês. O que que acontece? Nesses últimos meses, né? Especificamente esse mês, o que que eu resolvi fazer? Pegar menos encomenda. Por quê? É necessárias encomendas, tudo, né? Óbvio, eu tô contando pra vocês aqui do canal, porque a maioria das pessoas que me acompanham aqui não são clientes. São pessoas que acompanham o meu trabalho pra aprender, né? E tudo mais. Então, assim, por isso eu tô falando isso pra vocês. Eu resolvi pegar menos encomenda, por quê? Gente, eu tenho sede de criar coisas. E vocês sabem que tem encomendas que são muito específicas, que não dá pra criar, né? O cliente pede lá um personagem, não tem como você criar em cima do personagem, dependendo, né? Principalmente eu que tento aproximar o máximo do personagem. Então, não tenho o que criar, né? Aquilo e acabou. Então, é assim, eu tirei esse mês pra eu mexer com molde, porque, gente, eu amo mexer com molde, apesar de eu fazer peças, né, grandes e tudo mais. Eu amo criar, pegar, assim, esse molde, ó. E criar em cima, sabe, ó. Fazer pesquisas, né, pra pegar referências. Olha só, gente, como ficou lindo. Olha, são amostras, né? Além de eu estar criando, né, peças, eu também tô criando amostras. Não deixa de ser uma amostra, né? Porque eu posto lá no meu Instagram, e aí o cliente vê, e às vezes, através dessa amostra aqui, eu consigo uma encomenda, entendeu? Olha, gente. Que coisinha, mais fofinha, mais fofinha, mais fofinha. Olha só, e esse molde, gente, eu fiz... Eu fiz, não. Esse molde é da MJ, tá? Olha só, gente, que coisa linda. Esse daqui, ó, também, esse lacinho, ó, foi feito com molde, ó. Então, gente, eu sinto muito essa falta de criar. E, assim, a encomenda é o meu sustento, né, sem a encomenda e também as aulas, né? Eu vou voltar com as aulas em outra plataforma, eu não vou mais fazer aula pra grupo fechado no Facebook, né? Porque eu acho que na plataforma é mais seguro. Então, eu vou criar mais aulas, né? Avançadas. E olha só, gente. Esse daqui, ó. Eu deixei solto. Olha só, gente. Eu amei esse, ó. Eu amei esse. Se pegar aqui, acho que esse daqui é meu preferido. As cores ficou bem vintage, né, ó. Olha. Eu deixei solto, por quê? O que eu tô pensando em fazer? Eu vou tirar foto pra amostra de chaveiros, mas depois eu vou desmanchar isso aqui, porque eu quero colocar essa menininha, ó. Essa menininha com essa raposinha de pé, assim, sabe? Em cima dessa base aqui, ó. Gente, muito fofinho, né? Olha. Olhinhos da Monicardes. E, infelizmente, apesar da encomenda ser algo extremamente necessário ser o meu sustento, meio que ela acaba me limitando, né? Acaba limitando o tempo pra poder criar as coisas, né? Então, agora, gente, eu tô... Parece que essas últimas semanas, assim, eu tô com a alma lavada, porque eu tava com essa necessidade de criar, de fazer o que eu realmente quero fazer, né? Em termos de criação. Eu gosto muito, gente, de fazer lembrancinha, ó. Ó. Tá vendo? E... É... O que que acontece? Já teve gente interessada em comprar, né? E eu fiz uma peça com todo gosto do mundo, porque, vamos ser bem sinceros, tem encomendas que a gente pega e faz sem... Com compromisso e tudo, com amor, mas vocês sabem que, às vezes, a gente faz não querendo fazer muito, né? Então, assim... É... Isso daqui, através disso... Disso aqui, gente, já teve gente interessada em comprar, né? Só que isso daqui é... Tem um direcionamento já, né? Apesar de eu tá criando em cima, essas peças, elas vão ficar em outro lugar. Nem comigo vai ficar. Então, não tem como eu vender. Eu teria que fazer outra peça pra poder vender. Gente, olha a sombra da minha mãe. Como ela não gosta de aparecer, só vou filmar a sombra dela, tá bom? Olha, gente, assim fica melhor de visualizar, né, ó. Olha. Aqui, ó, eu vou desmanchar isso aqui pra pôr ela assim e colocar a raposinha branca, né? Apresento a vocês o tanquinho do The Walking Dead. Gente, olha só o que eu fiz no dedo ontem. Não sei se vai dar pra ver. É só eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Parece um cortezinho de nada, né? Mas eu fui furar um biscuit. Olha só, tá saindo até a aguinha. Fui furar o biscuit e meio que atravessou o dedo, entendeu? Veio, ó, a tesourinha que eu tava usando da pontinha bem fininha. Gente, sem mentira nenhuma, ó. Tá aqui o machucado. Eu tô sentindo a dor até aqui. Olha como o meu dedo tá inchado. Olha a dobrinha do dedo, ó. Vou até mostrar o meu outro dedo pra vocês verem a diferença. Olha só, gente, nem dobra, tá vendo, ó? Olha só. Olha só o catoto que tá, gente. Olha isso. Tá doendo até aqui, ó. E mais engraçado de tudo, aqui, ó, não tá doendo. Tá doendo aqui, ó. A impressão que dá é que a tesoura meio que atravessou aqui pra esse lado, sabe? Incrível, né? Coisas de artesão. Quem é artesão entende, né? Principalmente quem faz biscuit e mexe com tesoura, sabe do que eu estou falando. Gente, já é outro dia. Esse blog... Esse blog... Esse blog ficou uma bagunça. Acho que já faz duas semanas que eu gravei tudo o que eu gravei anteriormente a esse vídeo aqui. E eu tenho uma coisa muito interessante pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. E não é biscuit, hein? Quem já fez biscuit e o biscuit ficou assim, ó? Não sei se tá dando pra ver. Fazendo mu-walk. Mu-walk, né? É mu-walk? Mu-walk. Mu-walk, gente. Eu nunca vi mu-walk pra frente. É, faz assim. Não, não. Mu-walk é isso aqui, ó. Como você vai fazer pra frente? Sim, é um bagulho que o Michael Jackson faz. Então, gente, olha. Não é só biscuit que fica desse jeito, tá? Pra confortar o coração de vocês, tá bom? Mas aqui você já faz um tempo o biscuit. Se o biscuit fica assim, toma cuidado. Você tá fazendo... Ó, para que dá tempo. Gente, tem um detalhe muito importante. Aquela técnica ali que o Michael Jackson fazia não é mu-walk, não. Mu-walk é aquela que faz o passinho. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, mu-walk é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Entendeu? Esse babu-chat aqui, ele promete deixar a língua azul. Vamos ver se é verdade. O produto, ele tem que fazer o que ele promete, né? Vamos ver. Olha, gente. E não é Saramanil, hein? Olha aí. Cumpriu com o combinado, né? Tá escrito na embalagem que pinta a língua, né? Já fica a dica aí pra Saramanil criar corantes comestíveis. Pessoal, olha essa vela que meu amor fez. Como ficou show, né? Gente, Luciana. O que aconteceu? Olha só, gente. Que vela maravilhosa. Encomenda, hein? Iniciante. Gente, muito feliz por ele, pelo resultado. Muito caprichoso. Se tivesse um bagulhete, eu ia falar, ó, amor, tá bagulhete, refaz isso aí ou não faz. Pode deixar que eu faça. Olha só, gente. Isso daqui não é tinta. Esse quadradinho é tudo massa. E essa aranha aqui não é de brinquedo. Outra coisinha que ele fez na mão, gente, foi esses bichinhos aqui que eu esqueci o nome. Aí eu falei pra ele que esse daqui é o inimigo, vendo a gente saindo do cartório. Casados e o inimigo, ó, insatisfeitíssimo. Agora eu tô sentada aqui pra editar esse vlog, gente. Né, vocês sabem que vlog, normalmente a pessoa acorda e mostra o dia dela, chega no final e fala tchau. Eu não, eu passei vários dias gravando porque eu queria um vlog recheado, sabe? De como é mais ou menos, minha vida, o dia a dia, né? Sabe? E eu queria registrar esse esmor. Quem entendeu aí, escreve aqui. Entendi nos comentários. Eu quero registrar esse esmor. Mentos. É uma história com mentos. Que é tipo assim. Eu vivia na 25 de março com a minha mãe. Pra quem não sabe, minha mãe fazia pulseira, fazia chinelo. Então, direto a gente tava lá pra comprar, né? Pedraria, essas coisas. Fazer pulseirinha, colar anel, brinco, chinelo. Gente, eu era uma criança que eu vivia base de nescau, batata frita, guaraná, miojo. Nossa, meu organismo não aguentava muita coisa. Então, eu peguei trauma disso. Minha mãe comprou isso. Na volta, a gente voltando de ônibus. Meu, deu um rebuliço no meu bucho. Que eu quase... Gente, eu quase morri naquele dia. Falei, eca, nunca mais. Eu quero mentos na minha vida. Gente, eu fiquei anos sem comer mentos por causa disso. Eu devia ter uns sete anos. Eu tô com 27. Ou seja, passaram 20 anos eu sem comer mentos por causa desse dia. Mentos é horrível. E aí, hoje, meu marido comprou. Falei, ai, não gosto disso, não. Aí, eu... Ah, vou comer um, né? Faz tempo que eu não como. Pra lembrar a minha passada de mal. Gente, é gostoso o negócio. Dá uma vontade de comer só eu. Comi tudo isso aqui, ó. Dá uma vontade. É tipo bis, né? Bis mentos. Então, assim... Momentos com mentos, entendeu? A lógica. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Não se inscre... Não se inscreça. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Ative aí o sininho para receber as notificações. Então, é isso, ó. Se você quer mais, escreve aqui embaixo pra eu saber, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus e... Fui! Beijo! Tchau! Obrigado.